Seja bem-vindo meus amigos, deixa aquela chicotada e aquela voadora no like, é nóis, muito obrigado pela sua presença, um grande abraço Olha o comboio aí pessoal, ó Olha o poeirão subindo pessoal, lembra muito o Brasil essa rua aqui né Isso é o meu ouro né, Paulo no jimô E é nóis cara, da cara o tomo chino Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 Pô, paramos Pô 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 Yani Pô LeHHHH Mau é Pô Olha pessoal! Isso é uma delícia cozido! Vamos lá! Manda? Ah, só descalço! Porra de cabeça e calço! Viu Dias? Isso aqui muda, né? Com a chuva, né? Dá uma olhadinha! Paulo e Lu? Qual vai? Quanto? Olha o Jimny dele, que bonito pessoal! Então, aí não tem jeito, cara! A gente que tem canal no YouTube, tem uma hora que nós temos que escolher, ou brinca ou filma! Não, mas dá jogo! Vamos ir devagarinho! A gente vai devagarinho, vai ter bastante lugar ali para fazer um steak da hora! Da última vez nós andamos aqui também! Então, a gente vai ali até na frente... Hoje, como não tem os guardas, dá para filmar de boa aqui! É, não, tá jogo! Ó, ali na frente, a gente vai subir para a esquerda! Aí você vem, aí eu me espera de novo e a gente vai! Beleza! Pessoal, a maioria das imagens daqui para frente que vai ter filmado, é o nosso amigo Paulo, da cidade de Gotemba, esse que eu acabei de conversar! Ele filmou muito para a gente, passou as imagens para a gente, nos ajudou muito nas imagens! É, faz muita falta a gente ter um cameraman, pessoal! Agradecer também o Jody aí, que faz parte da nossa família! O Jody e a Vanessa filmaram bastante também, passou muita imagem para a gente! Muito obrigado, Jody e Vanessa! É nóis, hein! Agradecer mais uma vez o Paulo, nosso amigo de Gotemba! Ele conhece bem o local, ele foi como um guia para a gente, levou a gente em muitos lugares legais! E aí E aí E aí E aí Mara e Kwon! Ah, tem que eu te quentei! Uhuuu! Mara e Kwon! Mara e Kwon! Woohoo! Kwon! Woohoo! Mara e Kwon! Segura aí que eu vou puxar com guincho, pô! Sejão, segura que eu puxo com guincho, pô! Segura que eu puxo com guincho! Saiu! Saiu, Jorge! Nãoír a geography! Vouve lá e Kwon! Passa! Pogueira que eu pude pra trumpTS O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.